Fala comigo papai, estou hoje aqui para trazer mais aquele videozão do rei da subacada do youtube pra vocês, tá ligado? Hoje é dia de trazer mais um reactzão pra vocês, dessa vez aí o som do Gzinho, tá ligado? Gzinho, vamos falar em inglês que o pai tá gringo hoje, leva o nome de Swain Bora ver como é que tá esse trabalho musical que chegou pra gente aí daquele naipão Então mano, já cola comigo, tá aqui o som na bala, vamos reagir E mano, eu sempre peço vocês aqui pra poder fortalecer o meu corre desde antes Se você puder fortalecer, eu vou te agradecer muito E mano, vai me ajudar demais, é só você clicar no primeiro link na descrição Dar um like cabuloso, dar uma visualização pesada e já deixar o seu comentário brabo falando o meu por mim Isso me ajuda muito, fortalece demais o meu corre Então quem puder estar me ajudando, eu agradeço de coração mesmo Que vai fortalecer muito, já deixa o seu like, comentário Segundo link é o meu contato com divulgação também Se você quiser fazer react, story, coisa tipo, com a gente, chama lá no e-mail Vem com o pai Vamos ver de que que pega, mano Bora ver como é que tá o bagulho, som do Gzinho Vamos ver Iphone-izada, tá? Se eu te ligar você vem Vem me fazer de refém Faz aquilo que nos convém Deixa o quarto duplical de quanto nosso copo suem Se eu te ligar você vem Vem me fazer de refém Faz aquilo que nos convém Deixa o quarto duplical de quanto nosso copo suem Nunca quero que isso acabe A cara você sai Põe tudo o que pensar se você tá Você fica muito desastre Fica até tarde Fogo até o amanhecer Sobe e não para mais Essa gás Gosta desse proceder Esse jeito que você faz E bola demais Agora só eu e você Liguei pro Fer pra pedir da chain Pra beijar tudo que o foco é venha Soltar a boda, o moleque é o flow longo Provo já sei, não importa quem Família tem cheio de show pra cantar Volta na minha conta e só bloco de cem Junto da família de rolê no catar Joyra faz que meus pés flutuem E essa mina me pedindo pra sentar O que cê quer de mim Nunca vai ver meu fim Dia após dia no correio do dia Pra minha família é só win, win, win O que cê quer de mim Gosto que se faz assim Enquanto nós transar na brisa do gin Logo eu te coloco numa Lamborghini Pesado hein mano, eu mostro Gostei demais desse beat também Fica em lio, baby Fica em lio, baby Fica em lio, baby O alô emocionei tá Vem me fa' Tudo que quiser cê me fa' No canto da cama tem ar Então se prepara Se eu te ligar você vem Falar pra cês sempre em que eu gosto É tal da ruiê tá Faz aquilo que nos convém Deixo o quarto do Blicato De quanto nossos corpos suem Se eu te ligar você vem Vem me fazer de refém Faz aquilo que nos convém Deixo o quarto do Blicato De quanto nossos corpos suem Caralho, essa transição ficou foda Pesado hein mano Trampozão fino Esse beatzão ficou monstro também viu Aí mexe com o psicológico do menor Pode ir pá É isso Vamos aí comentar para vocês o que achamos do som do Gézinho Gézinho Suem Cola pro pai Bora passar aquela visão pra vocês aí de que que nós achou da track do menor que chegou pra nós aí na integranzada tá ligado? Passar aquela visão pra vocês de que que a gente achou do som né? O som aí vem acompanhado de videoclipe de uma pegada bem profissional hein mano Na moral mesmo Bem aí na pegada profissionalismo de tala tá ligado? Mano gostei muito da forma como a música foi apresentada tá ligado? O artista aí se demonstrou de uma forma bem interessante Com flow bem variado Encaixando muito bem em cima desse beat aí que é bem type beat aí Lil Baby, Gana tá ligado? Artistas gringos que gostam de construir um som aí em cima de um beat mais acompanhado de uma flauta E com o 808 também bem forte E o artista soube apresentar um flow muito daora e muito interessante Com a voz bem afinada, melodias e coisas do tipo super equilibradas e dentro do compasso tá ligado? Então gostei demais, parabéns aí ao Gézinho pelo seu trabalho musical tá ligado? Foi muito bem feito e também por toda a produção envolvida por trás deste projeto Desde a visual como também a mixagem, materialização e coisas do tipo e a áudio né? E mano, vamos fortalecer o corre do cara filho, ficou pesado demais Ó mano, só bugar o bagulho tá ligado? Deixei um comentário lá agora o meu, você pode deixar o seu também lá vai fortalecer demais nós Clique e comenta que veio pelo Marco dos Anjos, já buga o bagulho todo lá tá ligado? Deixe seu like, seu comentário pesado falando que veio por mim que isso ajuda demais e fortalece muito o meu corre Nós vamos bugar o bagulho e fortalece o corre do menor Mas é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga O primeiro link aqui na descrição é o meu contato para a divulgação Se você quiser fazer react, story, coisas do tipo Chama a gente lá no e-mail marcosanscontato arroba gmail.com Segundo link, o primeiro link também já é o link do som do mano, fortalece lá Deixe seu link no meu canal de vlogs É nóis, estamos juntos e até o próximo vídeo Tchau Tchau